Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos iniciando a nossa Semana da Pátria, tá certo? E a Tia Suiane trouxe uma historinha muito legal sobre a nossa pátria. Presta atenção que a Tia Suiane vai contar, tá certo? Há muito tempo atrás, em uma época em que nem nossos bisavós, nem nossos avós, nem o papai, nem a mamãe, ninguém havia nascido. Em um país chamado Portugal, tinha um príncipe que se chamava Pedro. E Pedro, junto com o rei Dom Pedro, que era o seu pai, resolveram colocar toda a família dentro do navio bem grande e viajar para o Brasil. E no Brasil, eles viveram por muito, muito tempo. Certo dia, o rei Dom Pedro, precisou voltar para Portugal. E aí ele disse assim para o príncipe, Príncipe Pedro, você fica aqui no Brasil, que eu vou precisar voltar para Portugal. Naquela época, sabe quem é que mandava vir tudo o que acontecia no Brasil? Eram os portugueses, pois é. Enfim, o rei Dom Pedro voltou para Portugal e o príncipe Pedro ficou no Brasil. O príncipe Pedro, ele era muito estudioso, dedicado. O povo do Brasil adorava ele e ele adorava o povo do Brasil. Mas certo dia, chegou uma carta para ele. Era uma carta do pai dele, o rei Dom Pedro. E essa carta dizia que ele tinha que voltar para Portugal. E que lá de Portugal, o rei ia continuar mandando em tudo aqui no Brasil. Só que o príncipe Pedro não gostou da ideia não. Até porque todos os brasileiros gostavam muito dele. E ele disse para o povo brasileiro, Eu não vou voltar para Portugal. Eu vou ficar aqui no Brasil. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele montou no seu cavalo. E foi galopando, 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 junto com seus amigos soldados, até a beira de um riacho. E o nome desse rio era o rio Ipiranga. Chegando lá na margem do rio Ipiranga, ele puxou a sua espada e gritou, Independência! Independência do Brasil! E todos os brasileiros ficaram muito felizes, porque Portugal não ia mais mandar no Brasil, não. O Brasil se tornou independente. E sabe quando foi que tudo isso aconteceu? No dia 7 de setembro. Isso mesmo! 7 de setembro está bem pertinho de a gente comemorar. Esse dia foi o dia que o príncipe Pedro levantou sua espada e disse, Independência do Brasil! E o Brasil ficou independente e livre de Portugal. E todo mundo ficou muito feliz. Por isso que todos os anos nós comemoramos o dia 7 de setembro, porque foi o dia que o Brasil ficou independente e Portugal não mandou mais no Brasil. Muito legal, né? A tia Suiane também trouxe uma música bem legal. Vamos cantar com a tia Suiane? Olha só, a tia Suiane fez dois pomponzinhos com as cores da bandeira. Olha só as cores da bandeira. Verde, que representa a nossa mata. Amarelo, que representa o ouro, as riquezas do Brasil. E azul, que representa a nossa água. Não é isso? Olha os pompons que a tia Suiane fez. Então agora a gente vai aprender a música. A tia Suiane vai ensinar. E depois vocês vão cantar junto comigo, combinado? Vamos lá, presta atenção. Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. Nosso Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi muito legal. Com o grito da independência, nos livrou de Portugal. Gostaram? Agora eu quero que vocês cantem junto comigo. Bora lá? Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. Nosso Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi muito legal. Com o grito da independência, nos livrou de Portugal. Muito legal essa música, não é? De joia. E aí, aproveitando que a gente começou a nossa Semana da Pátria e nós estamos comemorando o dia 7 de setembro, a tia Suiane trouxe aqui um personagem que a tia Suiane falou até o nome dele na historinha. E esse personagem vai fazer com que a gente relembro as formas geométricas, combinado? Olha só. A tia Suiane vai botar ele aqui e a gente vai adivinhar o que é que vai formar com essas formas geométricas. Olha só. Que forma geométrica é essa daqui? O quadrado. Muito bem. Vou colocar o quadrado bem aqui. O que será que vai formar? E que forma geométrica é essa daqui? Um retângulo. Muito bem. Vou colocar o retângulo bem aqui. Opa. Pronto. Aqui tem outro retângulo que a tia Suiane vai colocar bem aqui. O que será que vai formar? Quem é que vai adivinhar primeiro? Outro retângulo. Outro retângulo. Outro retângulo. Eita. Já tá criando forma, tá vendo? Agora a tia Suiane, ó, trouxe um triângulo. Vou colocar um triângulo aqui. Outro triângulo bem aqui. Outro triângulo bem aqui. E outro triângulo bem aqui. Agora a tia Suiane vai pegar o círculo. Olha o círculo. Vou botar ele bem aqui. E aí vou colocar outro triângulo bem aqui. Olha só o que formou. Um soldado. Lembra que a tia Suiane falou na historinha que o soldado foi galopando junto com o príncipe Dom Pedro até a beira do rio? Tá aqui o soldado. A tia Suiane formou o soldado todo de formas geométricas. Legal, né? Essa atividade você fez junto com a tia Suiane. Mas agora a tia Suiane vai ensinar vocês a fazer uma atividade bem legal pra ser feita em casa. Junto com a mamãe, com o papai, com o irmão. Tá certo? Presta atenção. É bem fácil, fácil. Olha só. A tia Suiane desenhou aqui a bandeira do Brasil. Olha só a bandeira do Brasil. Pronto, a tia Suiane pegou a régua, desenhou um retângulo, depois desenhou aqui o losango e depois desenhou o círculo aqui no meio do jeito da bandeira. Pode pedir a mamãe ajuda, mamãe pega a régua, ajuda a fazer a bandeira, tá certo? Depois você vai procurar dentro da sua casa algum rótulo, rótulo de leitinho, rótulo de Neston, pode ser revista, qualquer papel que você tiver em casa e que tenha as cores da bandeira, você pode pegar, tá certo? Pega qualquer papel que tenha cor verde, que tenha cor amarelo e que tenha cor azul e corta. Pega a tesoura e vai cortando os pedacinhos pequenininhos. Corta, corta. Quando tiver com o verde, com o amarelo e com o azul, você vai pegar a cola e vai colando os pedacinhos de papel aonde for a cor. Aqui é o verde, coloca os papéis verdes. Aqui é o amarelo, coloca papel amarelo. E aqui no círculo é azul, coloca o papel azul. A tia Suiane usou aqui rótulo de Neston. A tia Suiane, o rótulo da lata de Neston, cortou com a tesoura vários pedacinhos e foi colando. Combinado? Deu pra entender? Não esquece de tirar as fotos pra me ver a bandeira do Brasil de vocês, tá certo? Outra atividade que a tia Suiane vai ensinar pra vocês, a tia Suiane fez aqui um desenho. A tia Suiane fez, eu fiz a minha bandeira, essa daqui é a minha bandeira. Eu usei as formas geométricas que tem aqui na bandeira do Brasil e fiz a minha bandeira. Olha só como a minha bandeira ficou linda. A tia Suiane usou as formas geométricas e as cores da bandeira. Olha só, eu fiz aqui um triângulo azul, eu fiz um losângulo, eu fiz um círculo, eu fiz as faixas, que tem aqui também uma faixa no meio, tá certo? Então vocês vão fazer a bandeira de vocês. Pede à mamãe a régua, pede à mamãe giz de cera e faça do seu jeito, tá ok meus amores? Então até o próximo vídeo. Beijo!